Loja Nova Era Games, o lugar certo para você comprar o seu PES 2020 e FIFA 20 pelo menor preço. Use o meu cupom MANOELBA para conseguir um desconto ainda maior. Primeiro link na descrição. Fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo para mais um vídeo galera. E sim, você não leu o título errado. Hoje iremos fazer um react do trailer do FIFA 21, agora são exatamente 8h43 da noite. Eu falei que não daria para eu trazer vídeo ainda hoje, só que realmente eu me encontrei totalmente sem nada para fazer, então eu vi que saiu um trailer, então eu pensei, cara, vou gravar um react. Eu vi que saiu um trailer de anúncio, só vi o título, FIFA 21 e Maiden NFL 21, então eles anunciaram aparentemente os dois games em um só trailer. O trailer possui mais de um minuto, 1 minuto e 47 de tempo, 1 minuto e 47 segundos, e hoje eu vou fazer um react aqui com vocês. Eu espero me surpreender, eu não vi nada, a única coisa que eu vi foi a thumbnail que mostra o Mbappé e pelo que parece, só pela thumbnail que eu vi, parece não ter tido tantas mudanças assim, né pessoal? Será? Fica ligado até o final do vídeo, vamos ver se nós dois vamos nos surpreender juntos, espero que você também não tenha visto, né cara, para você também ter as suas primeiras reações aqui junto comigo. Então já deixe o seu like aqui abaixo, não esqueça também de se inscrever aqui no canal e irem trazendo um vídeo completar, só amanhã cobrindo tudo o que aconteceu. Hoje sai o react e amanhã saem todas as informações aqui no canal, então fica ligado e vamos lá, vou dar play aqui, nós vamos conferir juntos esse trailer, eu não vou dar pause, eu vou falando por cima o que eu vou achando e vamos lá, cara, eu espero me surpreender, eu vou fazer um react também quando sair o trailer do PES, ok? Então fiquem de olho. Bom pessoal, vocês... ...parado na primeira tela, que parece já ser muito bonita, né mano? Parece dar um zoom em um olho de alguém, não sei de quem é, mas eu vou dar play aqui e vamos ver as minhas reações, se eu acho que melhorou ou se não os gráficos do FIFA. Os gráficos do FIFA vale a pena ressaltar que desde o FIFA 17 não tem grandes melhorias, né? Estavam também rolando alguns humores de que talvez teríamos um novo motor gráfico, né mano? Vamos dar uma olhada aqui, dei play, aí ó, apareceu um olho, bem bacana, vamos dar uma olhada aqui, ó, aí tem cenas do Made in Made in, como eu falei para vocês, eu não joguei bastante, então eu sinceramente não tenho muita propriedade para falar, olha, cenas do FIFA também, né galera? Borussia e PSG, aquelas cenas lindas, né pessoal? Agora tem que se levar em consideração, será que é CGI, né cara? CGI, como vocês sabem, é um mecanismo que a EA Sports normalmente faz em seus gráficos, né? Em seus trailers, que normalmente apresentam algo diferente dos gráficos. Olha aí, ó, Mbappé... Bom pessoal, o que você está achando dessas primeiras imagens? Estou vendo aqui, mano, está mostrando algumas cenas bem bonitas, Eu vou ser sincero com vocês, graficamente assim, olhando a olho pela primeira vez, eu não consigo perceber tantas mudanças, né pessoal? Essa batida do Hazard ficou show de bola, dá a entender que a física talvez esteja um pouco melhor, né pessoal? Isso, se acontecer, vai ser bem bacana, olha já aparecendo sim o estádio do Enfer com aquele zoomzão na torcida, né cara? Que ficou sensacional esse zoom, né mano? Eu curti pra caramba aí mais algumas cenas do Made in, agora também aí do PSG, aquelas cenas, né, de comemorações de Goals, que como vocês sabem, são animações, eles não capturam tudo o game, né pessoal? Então não dá pra saber se os gráficos realmente serão assim, dessa forma, mas eu estou gostando, né velho? Eu estou gostando, dava pra ter mais mudanças, né? Porque aparentemente esses serão os gráficos para o PS5 e o Xbox Series X, né pessoal? Aparentemente que eu posso perceber as cores parecem estar bem mais vivas, né mano? Parecem estar bem mais vivas, vocês também não podem confundir, porque aparentemente está aparecendo cenas também da vida real, então não confunda com o jogo, ok pessoal? Não confunda com o jogo, aí ó, EA Sports, e aparentemente acabou, né cara? Aí, EA Sports, e esse foi o trailer, né pessoal, do FIFA e do NFL, o teaser trailer misturou os dois em um só, né cara? Podem ver que ali no canto apareceu a Frostbite, então o mesmo motor gráfico será mantido para esse ano, não precisaria nem aparecer, só de olho, assim nós percebemos que o mesmo motor gráfico foi mantido, e sinceramente as minhas expectativas. Bom pessoal, eu curti, eu achei legal, bonito e tudo mais, realmente tem que ver o que será feito na gameplay, como o jogo será feito, como estará sim para nós estarmos jogando, eu gostei, realmente esperava um pouco mais para a nova geração de consoles, como vocês sabem, o jogo irá se apresentar para o PlayStation 5, e o Xbox Series X, isso que nós acabamos de ver, provavelmente será assim já para a próxima geração, então eu acredito sim, eu estava esperando gráficos um pouco mais inovadores, os gráficos não sofreram tantas mudanças assim, né pessoal? É claro que a gente vê nesse trailer, fica clara a mudança que teve, só que o que eu levo mais em consideração, que os trailers do FIFA, desde o FIFA 18, se não me engano, eles fazem sim de um CGI, então sempre que a gente ia jogar, não correspondia ao trailer, né pessoal? Não sendo fanboy nem nada, eu não sou fanboy de pés, podem rolar alguns comentários, eu estou dando a minha sincera opinião aqui para vocês, eu realmente esperava um pouco mais, porque sim, toda essa expectativa, EA Sports produzindo um jogo à parte, para a nova geração de consoles, então eu esperava sim, que talvez teríamos mais mudanças, mas realmente não teve, vamos esperar para ver os próximos trailers, tiveram cenas rápidas aqui, então não deu para ter muitas ideias, de como funcionará, as cenas foram rápidas, deu para ver só o gráfico, basicamente, as cores parecem estar mais vivas, um pouco mais real, até os nossos uniformes, mas eu acho que se bastará isso, né pessoal? O que você achou? Você curtiu esse trailer? Deixa aqui nos comentários, que eu quero saber, amanhã terá outro vídeo, bem completado, aqui para vocês, descobrindo tudo que veio, tudo que foi divulgado nesse evento, eu estou se acompanhando, eu estou se preparando, todas as informações, para trazer para o vídeo de amanhã, eu estou por aqui pessoal, espero que vocês tenham curtido, esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal, até amanhã, até a próxima, Tchau, tchau, tchau